Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje é o aniversário da Flipthru. Flipthru, porque quadrinho é pra todo mundo. No dia 20 de maio de 2019, o primeiro quadrinho foi publicado na Flipthru. Foi um quadrinho meu mesmo, de minha autoria. Assim que eu subi a Flipthru pro ar, eu coloquei a Flipthru pro ar, eu subi todos os meus quadrinhos lá, minhas séries antigas, meus quadrinhos curtos. Eu coloquei tudo que eu tinha de quadrinhos lá, porque eu não queria que as pessoas chegassem numa plataforma que não tivesse nenhum quadrinho. Hoje, no dia 20 de maio de 2021, a gente está completando dois anos de Flipthru oficialmente. Dois anos desde que a Flipthru foi oficialmente colocada no ar. E a parte mais legal disso tudo é que naquela época só tinha os meus quadrinhos, e alguns poucos autores começaram a conhecer a plataforma e acreditaram na plataforma, mesmo ela tendo só um autor e, sei lá, oito quadrinhos ou cinco, seis quadrinhos. Eu não sei exatamente quantos quadrinhos eram, acho que oito. E esses poucos autores que acreditaram na Flipthru já no começo são os responsáveis pela criação dessa comunidade. Alguns deles continuam lá, publicando seus quadrinhos, interagindo com todo mundo. Outros publicaram apenas no começo e nunca mais voltaram. Mas a parte mais legal é que essas pessoas são os responsáveis, sim. São os primeiros membros da nossa comunidade. Levou algum tempo para começar a crescer, começar a ter uma certa interação. Mas hoje a gente tem mais de 600 títulos de quadrinhos independentes lá na Flipthru. Foi uma plataforma criada com o objetivo de abrir um espaço para as pessoas que estavam fazendo o meu curso de quadrinhos, que na época eu dava um curso online. Então eu pensei, onde esses meus alunos podem publicar seus quadrinhos? No Tapas, no Webtoon, nessas plataformas onde todo mundo tem que competir com milhões de outros quadrinistas? Ou a gente pode ter alguma coisa entre nós, entre os meus alunos, entre mim, onde eu poderia publicar, onde meus alunos poderiam publicar? E essa plataforma, esse espaço acabou se tornando uma coisa muito maior do que apenas meu e dos meus alunos. Se tornou uma comunidade enorme de quadrinistas brasileiros e às vezes até de fora do país também. Se eu não me engano, tem alguns autores de Angola. Não sei se é de Angola, mas eu sei que tem alguns que são de fora, que também falam português, de países que falam português, mas que não são brasileiros. Mas em sua maioria são quadrinistas nacionais, quadrinistas brasileiros, homens e mulheres que estão aí juntos, querendo publicar os seus quadrinhos e incentivando os outros a publicarem os seus quadrinhos também. Então se tornou uma coisa muito, mas muito maior do que eu esperava que fosse lá quando eu comecei. E para dois anos de plataforma, a gente tem mais de 600 títulos e quase 2 milhões de páginas de quadrinhos lidas através da plataforma. Para mim isso é uma coisa inexplicável. É muito grande, é um orgulho que eu tenho. A plataforma cresce por causa da comunidade, ela é importante por causa da comunidade, ou seja, são as pessoas que estão lá. Não é o meu trabalho em si, mas as pessoas que estão lá comentando, engajando, incentivando, passando seu feedback para os outros, uns aos outros. São essas as pessoas que transformam a FlipTru em alguma coisa realmente muito especial. Então eu queria deixar aqui o meu parabéns, não apenas para a FlipTru, mas sim para essa comunidade incrível de quadrinistas brasileiros que falam português e que são independentes também, assim como a própria FlipTru é. E para fazer uma comemoração desse aniversário da FlipTru, eu quero fazer uma live neste sábado, que é dia 21, 22, 22 de maio, às 4 da tarde. Então eu estarei ao vivo aqui no YouTube, no meu canal do YouTube, conversando com vocês, falando um pouquinho sobre a FlipTru, tirando dúvidas sobre a FlipTru, batendo um papo mesmo com a comunidade. Então eu vou estar ao vivo às 4 da tarde, no dia 22, no sábado, e eu vou sortear esta caneca aqui. É uma caneca que eu fiz exclusivamente para comemorar os dois anos da FlipTru. E só existem quatro canecas dessas por enquanto. Uma delas é minha, óbvio que é essa aqui que eu já estou usando. Olha como é que ela é. E as outras três canecas eu vou sortear ao vivo, certo? Então se você estiver lá, acompanhando a live, você pode ganhar uma caneca dessa. Se você for membro da comunidade, se você for ativo na comunidade, você tem mais chance de ganhar. E tudo isso eu vou explicar no dia bonitinho. Mas a parte mais legal é que a intenção desse sorteio, a intenção de dar um presente para a comunidade FlipTru, é de valorizar, de realmente mostrar quem é que importa nessa plataforma, que são as pessoas que estão usando ela, as pessoas que estão interagindo nela. Então era isso. Esse vídeo é rápido, é curto, é um vídeo de comemoração, é um vídeo de anúncio também dessa live, desse sorteio. Mas também eu queria que você deixasse aqui nos comentários a sua experiência com a FlipTru. Conta para mim, conta para todo mundo que está assistindo esse vídeo, qual é a sua experiência com a FlipTru. Quando você começou a publicar lá, quais foram as suas impressões da plataforma, conta para mim um pouquinho mais sobre a sua história nesses dois anos de FlipTru. Estou esperando para ler os seus comentários. Então era isso que eu queria falar por aqui. Mais uma vez, parabéns à comunidade. Obrigado a todos que fazem parte da FlipTru. Não esqueçam de disparar esse vídeo aqui, mandar para todo mundo. Compartilha. Compartilha por WhatsApp, nos seus grupos de Facebook. Vamos levantar a FlipTru no ar e fazer essa comemoração de dois anos ser uma coisa muito grandiosa. Então eu dependo de você compartilhando esse vídeo com várias pessoas para que essa comemoração se torne uma coisa muito legal. E não esquece de me seguir lá no Instagram também, arroba.demarcosbeck. O link está aqui embaixo na descrição. E de ler os meus quadrinhos gratuitamente lá na FlipTru. O link também está aqui na descrição. Então tá, é isso que eu queria falar hoje. Parabéns FlipTru. Parabéns comunidade. Até a próxima.